Grêmio ganhou do Atlético Paranaense, Flamengo empatou com Cruzeiro, Cuiabá empatou com Curitiba e o São Paulo ganhou do Goiás, né? Amanhã tem Corinthians e Fluminense, Internacional de Porto Alegre e Bahia, Red Bull, Bragantino e Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras, Botafogo e América Mineiro. Show maneiro? Vários times aqui que estão disputando o campeonato. Tem 19 times aqui que estão. Mas vamos lá, simulador, né? O que vocês acham? Se eu maquiar ele... Não, peraí, amor. Por favor, cara. Por favor, mano. Mó situação de merda. Vasco perdeu, tá ligado? Tamo fudido, me machuquei. Vou falar. Aí, se tu não deitar, se tu não deitar, eu vou falar com o evento, você vai amanhã. Amanhã, ó. Amor, para. Não, tudo bem, não vou falar. Então deita lá. Eu quero tocar aqui e falar o que eu tenho que falar. Pô, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Vasco tinha se fudido, tomado no cu, tá ligado? De novo, porra, fui dormir. O João falou, vamos dormir. Eu falei, vamos dormir. Já é. Deitei lá com ela pra gente dormir. Viu que eu deitei com ela? Dormi umas 3, 4 horas. Acordei 4h42 da manhã, tá ligado? E tipo assim, sem sono nenhum. Falei, caralho, mano. Preciso simular a tabela do campeonato brasileiro, porque senão eu não vou conseguir dormir. Porque se eu ficar pensando, tá ligado? Que o Vasco vai ser rebaixado, eu vou ficar com a cabeça a mil, não vou conseguir dormir. Se eu fizer uma tabela, ainda que mentirosa, eu vou pensar assim, ainda que eu esteja mentindo pra mim mesmo, eu vou falar assim, mano, o Vasco não vai cair, tá ligado? E aí eu vou ficar suave. Aí eu fui, mano. Era umas 4h50 da manhã. Eu fui lá e fiquei simulando a tabela. Demorei 2 horas, porque eu analisei todos os resultados, tá ligado? Pra ver se tinha um mundo que o Vasco não caía. E o Vasco caiu na minha simulação, tá ligado? Só que eu precisava, mano, tá ligado? Às vezes eu acabo fazendo isso. Eu vou fazer isso agora com vocês, ao vivo. Eu acho que eles iam preferir a maquiagem. Pô, amor, eles vão preferir o quanto eu estiver me fudendo mais. É isso que você, como namorada, quer pra mim? Não, maquiagem. Você acha que o que acontece... Não, é só uma maquiagemzinha. Não, mas sem maquiagem, amor. Eu não quero maquiagem. Por favor, amor. O Vasco vai cair. Então faz essa maquiagem. E o pessoal na live, puta que pariu. Isso! O Vasco, que vocês gostaram de eu estar aqui? Amor, tem mil pessoas na live. É, ué. A gente vai fazer. Moleque, papo reto. Amor, amor, deixa eu... Por favor, o Vasco está na zona de rebaixamento. Não, não está pedindo maquiagemzinha. Você vai fazer uma maquiagem de palhaço? Não, se você quiser, eu passo. Você vai saber fazer na moral? Você vai avacalhar? Eu vou. Eu vou estar sendo um palhaço. Caralho, papo reto, mano. Inter e Bahia. Inter está uma merda. Bahia está uma merda. Empate aqui, que está tudo uma merda. Botafogo, vai ser campeão brasileiro. Vai ganhar. Corinthians. Não, eu vou fazer sério. Vou fazer sério. Desculpa, gente. É que eu não estou nem conseguindo raciocinar direito. Você está rindo de mim? Eu estou feliz. Me empolga não, filho. Já pegou minha camisa do Neymar. Caralho, eu vou ficar puto, mano. Aí, derrubou o colchão. Olha a merda que ela está fazendo. Olha a merda. Você está falando sério, amor? De coração. Quer que eu seja sincero? Você não quer palhaço? Não, eu não quero fazer. As pessoas querem. Você não tem entretenimento. Não, não. As pessoas querem que o Vasco perca sempre para eu ficar puto. Eu não quero. Não. Eu não quero. Ah, você falou. Pelo bem da ciência. Ó, é... Não, eles vão falar que querem. Mas você tem que querer tão... Por quê, cara? Porque eles vão ficar felizes. Porra, e ninguém nunca pensa em mim? Você não vai estar feliz com sua namorada? Não, não é... Pô, não seja assim, mano. Vou estar feliz com a minha namorada. Estou feliz com você, pô. Só que, porra, não vou estar feliz de você estar me maquinhando. Não vou estar feliz de estar fazendo a simulação do campeonato. Não estou feliz com o meu time na zona de rebaixamento. O meu time tem uma vitória em oito jogos. Estou feliz, mano. Não estou feliz. Você pode parar assim. Estou aqui, cara. Pode fazer? Ai. Pode. Ai. Não, não estou batendo. Não, esse troço também, então. Estou deixando claro para você, tá? Por quê? Estou aqui, ó. Tá legal? Estou cantando de coração. Como tem 1140? Tem, amor. Estou tomando no cu. Não está, não. Estou tomando no cu. Mudar o título da live. Estou tomando no cu e lido. Mas está engajando. Estou tomando antes do microfone. Não é essa parada, tá ligado? Que está engajando. Tá ligado? Assim. Porra, não vou mentir. Fico feliz pra caralho de ter mil pessoas aqui. É o recorde disparado desde que a gente criou a conta na Twitch. Espera aí, amor. Vamos conversar. É só um creminho. É o recorde disparado, tá ligado? Estou aqui, porra, minha irmã. Essas paradas do engajamento eu não... É creme mesmo? É creme mesmo, né? Não, não é creme. Mas não vai ter cor, não vai ter nada. É um prédio. Mas vamos conversar, então, antes. Puto, fala. Não tem coração, por favor, cara. Eu estou espalhando. Foi assim, você está falando bagulho de engajamento. Porra, por esse lado aí, sempre que o Vasco perder, eu vou ter mais engajamento. Mais engajamento eu quero. Mas o Vasco perde sempre e nunca derrubou. Não é para fazer piada com isso. Eu estou triste. Eu também, eu não estou me ensomando. Então, porra, vai estar aqui na minha casa. Vasco. Vasco sabe o nome? Entendi muito na minha. Sabe o nome disso? Isso, de tudo que você falou. Eu não gosto dessa porra, de estar engajando. Tipo, mano, eu estou engajando porque eu estou me fudendo. Ah, mas é legal. Por que você está de fone? Estou de uma pergunta. Mas não está. Pode. Você está um creminho. Eu quero fazer maquiagem. Espera uma. Ah, porra, está todo mundo feliz. Você está deixando pessoas felizes. Mas eu não quero. Quando que eu vou ficar feliz, porra? Por que você está feliz? Não estou feliz agora, amor. Não é por causa de você, mano. Eu não estou feliz agora. Você está vendo aqui isso aqui? Você está vendo isso aqui? Você está vendo isso aqui? Eu também estou, amor. Porra, então como é que eu vou ficar feliz, caralho? Mas... Porra. Quem faz o palhaço, Fê? Bom, fica aqui. Não é por maquinar o rosto todo. Falou que eu vou fazer uma bolinha aqui. Eu vou fazer um processo de maquiagem, cara. Eu estou fazendo lá. Não dá para ficar duas horas do tempo que você passa se maquiando. Olha, eu vou deixar você escolher. Esse aqui. É bem da minha mãe, se ela ver, ela vai brigar. Não vai brigando. Se a língua não vai brigando. Ela tem mais chance dela brigar. E você usar em você do que a mim. Esse aqui, se tiver alguma menina, vai saber o que é. É dessa cor. Moleque, pior que o vagabundo está falando. Ele está puto mesmo. Como se existisse a possibilidade de ela não estar puto. Ou esse aqui. Vai, fala. Um, dois ou três. Todo mundo está sabendo o que é isso. Você sabe o que é isso? Se você souber, eu paro. Batom. Errou. Continuo. Dois. Esse aqui, então. Um, dois e três. Todos. Não, para a moral. Pô, se eu ficar indo na leva deles, mano. O vagabundo vai pedir. Eu acho bem que eles estão gostando de mim. Eu estou com medo. Vai cagar mesmo. Tem que ter mais chance. Posso fazer com esse aqui, então. Pô, mano. Você não quer desistir, não? Não, tu fez a graça, mano. Que graça? De maquiar, mano. De palhaço. Tu já passou o negócio na minha cara. Está toda grudando. Olha o meu olho. Olha o meu olho. Não. Pô, está me chegando. Eu falei uma pontinha no meu nariz. Já não confio mais. Já não confio mais. Não, mãe. Vou fazer a live assim. Vou fazer a live assim. Estou chateado. Estou chateado. Ah, perdeu. Eu confio. Estou confio. Estou chorando, amor. Não vai nada. Está vigente? Na festa da Fefe. Eu ganhei esse aqui na festa da Fefe. Amiga dele. Ai. Fiz um lado. Torto. Cês querem ver vasco? É, aqui na frente. Dê de mundo ainda, mano. Olha o Felipe vendo isso. É igual ou não, né? Ah, não. É uma merda, mano. Você maquia, Ben. Você está falando de sacanagem. Vou tentar ficar lá na boca, não. Falei. Fui me taxar e errou. Esse aqui está bem lindo. Tá bom? Não. Cara, vou te falar. Tá nada palhaço. Deixa eu te dar. Por favor, apareceu no escudo palhaço. Deixa eu te dar. Deixa eu te dar. Você vai ver. Você vai ver. Não vou mais falar nada. Eu não vou mais falar nada. A live acabou. Tá, vocês conseguiram o que eu queria. A live acabou. Eu vou terminar, ó. Tira a mão. Então não meteu essa merda ali na minha boca. Eu não vou mais falar nada. Mas aí, cara. Não está ficando bom. Ó. Está uma merda. Deixa eu falar. Tá bom. Você está zoando a minha maquiagem. Sua não. A minha, né? Se fosse em você, estava bom. É que tinha que passar na boca também. Ah, vai ficar maquiando na minha boca. Você já está todo... Caralho, que merda é isso? Que merda é isso? Porra. Bagulho horrível, mano. Calma. Calma, rapaz. Eu vou falar como assim. Eu tentei fazer... Eu tentei fazer um palhaço. Mas esse troço aqui não é vermelho. Ele é marrom, sabe? Aí não dá. Esse aqui até daria, mas ele ia ficar com a cara manchada. E aí ele ia ficar muito triste comigo. Ele ia me mandar pra casa. Mas eu posso tentar fazer de novo. Eu tenho que pedir. Eu achei legal. Tenta de novo. Vixe. Tá saindo nem no meu dedo, nem na minha mão. Nem no meu dedo, nem na minha mão. Nem no meu dedo, nem na minha mão. Não saiu. Amor? Não, não. Não. Vou fechar a lavina maior. Cadê, né, moça? Vou lavar Eu queria fazer direito bonitinho Nele, mas ele não quer Aí não tem o que fazer Apareceu o It Não Era o intuito Ele pegou um palhacinho Que ele pediu Só que Não consegui Porque o batom não era vermelho Eu deixei em casa Pelo menos ele tá feliz, né Acho que ele não tá muito feliz, não Eu acho Agora eu vou fazer de novo Com o batom 2 Gostaram Eu tava bem falando com todo mundo aqui Eles vão amado Me encudendo Eu mando no cu e rindo Era isso aí Olha lá, minha cara Tudo marcada Parece que mexeram de corrado Tá, imagina Você tá ali Eu acho que ele vai amar Não, eles vão amar Você tem que entender que a internet é assim Entenda de novo, brasileiro Nunca desiste Eu acho Você tem que entender que a internet é assim Eu quero fazer a tabela aqui Pra ver se num mundo hipotético O Vasco sai da zona de repaixamento Só isso Eu acho bem que Tão falando pra vocês Se eu fosse faz Não Você fica aqui Eu fico aqui também E vocês querem saber Tá, vamos lá Inter e Bahia Jogo pra começar a rodada de amanhã Inter vai ganhar Botafogo e América Mineiro Continuar a rodada Vai ter louco Vai ganhar Corinthians e Fluminense Prático Mineiro e Palmeiras Red Bull, Bragantino e Santos É de acordo comigo mesmo? Tem alguém concordando? Será?